Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho motorista em Florianópolis. Tudo isso e muito mais agora no SC Record, que já está entrando no ar. Olá, uma boa noite então para você novamente. Estamos aqui neste estúdio do SC Record, que em breve sofrerá várias mudanças aí para você, mas como a gente está com poucas gravações aqui no canal, a gente decidiu estrear aqui neste estúdio, que vai ser ainda modificado, o SC Record. Então vamos lá, sem mais enrolações, vamos com as notícias da edição de hoje do SC Record. Olha só gente, a campanha do Aguasalho 2016 ajudou mais uma comunidade aqui na grande Florianópolis. Esta quarta-feira agora foi a vez do Jardim Caradaí, aqui em Biguazú. Vamos acompanhar esta reportagem da solidariedade do povo aqui na tela do SC Record. Na custódia não quer saber de frio nesse inverno, por isso veio garantir algumas peças de roupas para se aquecer. Peguei uma mantinha e umas blusinhas. Muito frio. Tem feito bastante frio, né? Isso vai ajudar bastante? Vai. Andréia também veio receber as doações e conseguiu muitas peças para a filha. Bastante peças aí, está ajudando muito a comunidade também. Seu frio chegou, a campanha do Aguasalho veio para ajudar a aquecer os moradores aqui da comunidade do Jardim Caradaí, em Biguazú. São mais de 19 mil peças de roupas masculinas, femininas, para criança também, tudo para atender as mais de 200 famílias aqui do bairro. Cada pessoa levou para casa até cinco peças de roupas e calçados. Toda a ação contou com a ajuda de voluntários da LBV. São mais de 200 famílias que são atendidas aqui. Elas participam de todos os programas da LBV e esse é um momento ímpar, um momento de parceria. Não só para aquecer quem está com frio, mas aquece os corações, porque faz o exercício da solidariedade com que pessoas doam e pessoas sejam aquecidas. Além das roupas doadas nos postos de coleta da campanha do agasalho, algumas crianças da comunidade também foram presenteadas com agasalhos do Figueirense Futebol Clube, no projeto Furacão do Bem. Fico feliz de poder estar participando desse momento junto com a RIC, né? Essa parceria que está dando certo e a gente procura fazer o melhor pela comunidade, está vendo a alegria das crianças recebendo os agasalhos e o importante é isso, a gente tem que se unir para que a gente possa ajudar os mais necessitados. Esquentar um pouquinho esse frio que está tão intenso, né? Exatamente, eu acho que o pouco que a gente pode fazer já aquece o coração de todas essas crianças aí. Muito bem, com a solidariedade de todos nós vamos fazer este inverno dessas pessoas que precisam muito mais aquecido, não é mesmo, gente? Mudando de assunto, vamos falar agora sobre crise, né, que está atingindo todo o Brasil e um desses setores que não foi atingido pela crise no Estado foi o sistema de cooperativas de crédito. Foram 20% de crescimento e a inadimplência bem baixo da registrada por instituições financeiras convencionais. Vamos acompanhar essa reportagem aqui na tela do SC Record, primeira edição. Há duas décadas, João atua no ramo de segurança. Emprega 25 pessoas no negócio de monitoramento de alarmes em Florianópolis. Faz 15 anos que a firma ingressou em uma cooperativa de crédito, uma forma de gerenciar as necessidades financeiras da empresa com menores taxas de juros. A gente nota que os atendentes, o pessoal, eles nos tratam assim como associados, né, então é um respeito, a gente vê que é diferenciado, não tem tanta gente como em outros bancos, mas a gente tem acesso melhor. Uma cooperativa de crédito é um banco com os mesmos produtos e serviços. O diferencial está no modo de operação. Os clientes são como sócios e têm acesso a empréstimos, por exemplo, com juros mais atrativos. Já financiei uma casa para o meu filho, estava devendo para três bancos, saí totalmente dos bancos e fiquei só diretamente com o SICOB. É por ter taxas baixas, né, e tudo que a gente gasta, a gente aplica ali e vem em retorno, volta em retorno para a gente. Esse tipo de iniciativa tem se destacado no país. O maior sistema financeiro de cooperativismo do Brasil, que também se consolida como a sexta maior instituição financeira brasileira, comemora o crescimento de 19,7% em 2015. O número de associados saltou para 581 mil, aumento de quase 13%. Nós crescemos mais em época de crise. Eu acho que só pode ser a questão da confiança, porque nós não investimos tanto em marketing, em comunicação, mas nós trabalhamos no dia a dia, naquele trabalho onde uma pessoa diz para outra e mostra para o outro o que é o cooperativismo. E ela vai lá ver que é verdade e acaba deixando de trabalhar com instituições financeiras e trabalhar mais com cooperativa de crédito. Outro dado que chama atenção é o de pessoas que deixaram de pagar em dia, por algum motivo, o crédito contratado. Entre as instituições financeiras, o sistema de cooperativas em Santa Catarina registrou em 2015 a segunda menor taxa de inadimplência do país. Isso mesmo em um cenário de instabilidade econômica. O índice de devedores ficou em torno de 2%, enquanto bancos convencionais ficaram o ano com 6,1% de inadimplentes. O nosso público é associado, portanto as cooperativas têm uma maior proximidade com seus associados e permite uma melhor avaliação do crédito. Também em função da nossa característica, o nosso crédito é bastante pulverizado. A gente não atende grandes empresas, os nossos créditos não são muito concentrados e isso facilita com que a inadimplência seja melhor. A instituição está presente em 244 cidades de Santa Catarina. Até 2018, a meta é estar em todos os municípios do estado e chegar a um milhão de cooperados. Pois é, quanto antes, vamos tentar sair dessa crise, se Deus quiser, que esse governo torcer para que esse governo ande para frente, para a gente poder sair dessa crise tão complicada que atinge o Brasil. Não é mesmo, gente? Olha só, vamos agora com imagens ao vivo da Grande Florianópolis. Tempo frio na capital catarinense. Imagens ao vivo da Grande Florianópolis. Agora a temperatura de 10 graus. É isso mesmo. Muito frio na capital catarinense. Vamos agora direto para a serra. Agora imagens ao vivo de São Joaquim. São Joaquim, muito mais frio agora nestas primeiras horas da noite em São Joaquim. São Joaquim agora 3 graus de temperatura. A gente volta já já com o SC Record. A paixão pelo esporte pode superar os limites do corpo humano. O Brasil está cheio de gente que ultrapassa qualquer obstáculo em busca da própria superação. Eu sou mais feliz hoje do que antes. São os nossos grandes recordistas. Ser um atleta não é fácil. Você tem que lutar. Essas histórias inspiradoras você acompanha todo sábado no Esporte Fantástico. Oferecimento Banco do Brasil. Renegocie suas dívidas pela internet. Você conhece a Unopar, a líder em IAD no Brasil? Olha só. É a única com aulas presenciais transmitidas ao vivo e tem cursos a partir de 149 reais. Com a Unopar, seu diploma agora dá. Inscreva-se. Vejam quanta gente está ganhando com a promoção da RIC TV Record. Só por ligar para 091-1778-786-6686, você já recebe o número da sorte para concorrer a 3 mil reais. Mas se a sua mensagem for a escolhida, você irá participar ao vivo do programa Jornal do Meio-Dia para tentar acertar o que tem dentro da maleta e ganhar o prêmio acumulado. Seja você o próximo ganhador, ligue agora para 091-1778-786-6686. Tem muitos prêmios esperando por você. Quanto mais você ligar, mais chances tem de participar e ganhar. Na quinta-feira tem a pré-estreia do filme mais esperado do ano. E na sexta, aquela peça teatral. Ok, já agirei a entrevista para o show de final de semana. É bom que a gente fica sabendo tudo sobre os eventos culturais da região. E os nossos leitores também. Ligue 3251-1414 ou acesse ndonline.com.br Eu amo o ND. E você? Cidade Alerta, boa tarde. Cícia tá chegando material de Criciúma, vem pra mim? Oi, senhor, senhoria. Pode jogar o boletim. Olá, você é Lio Quarto. A matéria do Lio tá pronta. Deu 3 e 15. No vivo, já secou antes do Cajém. Atenção, João e Ville. Áudio e vídeo pro vivo. Ok, testando. 3, 2, 1, voar. As notícias que movimentam o Estado estão no Cidade Alerta Santa Catarina. De segunda a sexta, às 18 horas. De volta com o SC Record desta sexta-feira. Nossa primeira edição é hoje. Olha só, gente. Às vésperas do Dia dos Namorados, o comércio está aquecido com as vendas para os apaixonados. É isso mesmo. Que procurou pôr uma noite especial embalada pela data. Apesar daquela no poder de compra dos brasileiros, em Santa Catarina, a previsão é que o gasto com os presentes para os apaixonados fique em torno dos 170 reais. Você já parou pra pensar quanto vale o seu amor? O amor não tem valor. Não tem preço, né? É importante a união, tá junto, né? Presente, essas coisas aí, vem depois, né? Acho que é um amor, assim, não se parece com dinheiro, né? Mas acho que fazer algo romântico, algo assim, fica melhor, né? Do que o presente. É, pra maioria das pessoas, o amor verdadeiro não tem mesmo como ser mensurado em reais ou qualquer outro tipo de moeda. Mas uma pesquisa realizada pela Fê Comércio, que é a Federação do Comércio de Santa Catarina, descobriu que nesse ano, os namorados pretendem gastar em média 170 reais e 60 centavos com o presente para o seu amor. Esse valor é 1,3% menor do que foi gastado no ano passado. Mesmo assim, tá valendo, né? Afinal, quem não gosta de ser surpreendido ou então surpreender a pessoa amada? Nessa loja de roupas, o movimento aumentou bastante na última semana e as vendas já estão 15% maiores do que no ano passado. Segundo a Fê Comércio, a explicação também está na preferência do consumidor. Quase 50% dos entrevistados na pesquisa vão comprar roupas de presente. Todo mundo quer dar um presente legal para aquela pessoa que ama, tanto quem é namorado como quem já é casado, são os eternos namorados. E isso tem movimentado bastante a nossa loja, juntamente também com a semana de frio, né? Ainda conforme a pesquisa, depois das roupas, os presentes preferidos são perfumes e cosméticos e depois calçados, bolsas e acessórios. E mais, por causa do momento econômico, com queda no poder aquisitivo do brasileiro, quase 70% dos consumidores vão pagar as compras à vista, apesar de gastar um pouco menos. A gente vai ter que dar uma lembrança, né? Estava convidando ela para dar um presente para ir para Urubici, porque aí a gente fica bem juntinho. Vai estar muito frio? É, por causa do frio. O frio seria o ideal. Então vai ser um passeio romântico? Um passeio romântico. Muito bem, né, gente? E a onda de frio intenso transformou paisagens em Santa Catarina. Em Urupema, na Serra Catarinense, os termômenos chegaram a registrar 5,8 graus negativos. É isso mesmo. Contando o frio, os gramados, claro, ficaram totalmente brancos pela veada. E uma cascata na região rural de Urupema chegou a ficar parcialmente congelada. Mas mais uma vez registrou a menor temperatura do estado este ano. Nas primeiras horas do dia, o termômetro marcava menos 5 graus. A geada cobriu os carros, os campos e chegou a congelar esta cascata, que fica pertinho do Morro das Antenas. Foi o suficiente para fazer a alegria dos turistas. No planalto norte do estado, também teve formação de geada. Em Campo Alegre, o branco cobriu o verde. E ao amanhecer, fez 2 graus negativos. Até quem seguia para o trabalho deu um jeitinho de parar e registrar o espetáculo da natureza. Resolvi tirar uma foto para postar para os parentes e amigos. E para enfrentar tanto o frio, vale dividir o cobertor com as amigas, tomar um café quentinho perto da lareira ou degustar um pinhão feito no fogão a lenha. No oeste, o Chapecó também teve o cenário modificado pela baixa temperatura. Com 1 grau, as propriedades rurais e até alguns bairros do município amanheceram assim, cobertos de gelo. Só que o clima gelado não se resume a paisagens bonitas. Quem precisa andar de moto que o diga. É complicado. O frio congela as mãos, fica tudo gelado. Não tem duas, três calças e ainda é de trinca. É, e o frio está cada vez mais intenso em Santa Catarina, gente. E olha só, neste sexta para sábado, sábado para domingo, a possibilidade de neve em Santa Catarina está cada vez mais alta. É isso mesmo. Segundo os meteorologistas, a chance de neve para as regiões serranas está bem alta, né? Por conta do ar que está bastante gelado na Serra Catarinense. Olha só, gente, mudando de assunto agora, por pouco que não termina, em uma tragédia. É isso mesmo. O motorista de Florianópolis foi salvo por um espelho retrovisor. É isso mesmo. Ele estava em frente à casa de uma cliente no bairro Chico Mendes, aqui em Florianópolis, quando foi alvo de disparos. Um dos tiros perfurou o vidro dianteiro do automóvel, que por pouco não acertou o motorista, porque foi ricocheteado por uma haste de ferro do espelho retrovisor. Sérgio Guimarães tem mais informações para a gente aqui no S5. A violência em torno do bairro Chico Mendes, região continental de Florianópolis, não dá trégua. O local é considerado pela polícia uma área crítica por causa do tráfico de drogas. E por pouco, mais um trabalhador não se dá mal no entorno do bairro. A vítima, este motorista, que está com medo de mostrar o rosto. O homem buscava uma cliente em casa. E foi nessa hora que quatro bandidos anunciaram o assalto. E chegando ali na casa dela, ela entrou no carro, e eu estava no telefone com outra cliente. A hora que eu estava no telefone, chegou três ou quatro rapazes ali, e tentaram abrir a porta do carro. E eu, ali no extinto, arranquei o carro e o cara que estava lá do carona, e fez um disparo que pegou no vidro e bateu no retrovisor dentro do carro. Sabe aquele ditado de estar na hora errada, no lugar errado? Pois é, foi exatamente o que aconteceu com a vítima. Eu vou entrar aqui no carro dele, para vocês terem uma noção da linha do tiro. Deixa eu sentar aqui no banco. Olha só, o bandido atirou para matar mesmo a bala. Passou, atravessou o vidro aqui da frente, e graças ao espelho retrovisor, a esta parte mais dura, o projétil acabou sendo desviado. Está aqui, olha. O projétil na minha mão, que graças a esta parte aqui, acabou sendo desviado e passou ao lado da cabeça do motorista, e caiu aqui no banco de trás. Os bandidos dispararam quatro vezes. O outro tiro pegou na lateral da porta traseira, que por sorte, não atravessou. Caso contrário, acertaria as costas da mulher, que estava no banco do carona. O que me veio na cabeça foi Deus. Na hora, Deus. Deus, só agradecer a Deus por estar vivo e por estar aqui, poder contar, né? Só agradecer a Deus mesmo. Depois do crime, e mais calmo, a vítima fez contato com a polícia militar. Rondas foram feitas na região. Só que ninguém foi encontrado. Bom, e o S, se recordar desta sexta-feira, a nossa primeira edição, fica por aqui. Mas você pode ainda continuar acompanhando a gente através do Facebook, facebook.com.br João Vitor Santos. Você também vai acompanhar outras edições dos jornalismos da RIC TV Record através do youtube.com.br Jornalismo João. Você pode acompanhar a gente em vários meios de comunicação e ficar muito bem informado, né, gente? Outras informações você acompanha segunda-feira no SC Record, com as termas da manhã da RIC TV Record. A todos uma boa noite. Fiquem com Deus. E até a próxima edição, na segunda-feira, do SC Record. Boa noite. Segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.